A majestosa Serra da Tormenta, cartão postal de Carmo do Rio Claro, recebeu no dia 12 de outubro milhares de católicos, que por algum propósito subiu os 1.287 metros de altitude que o monumento possui. Este ano, o número de pessoas que subiram foram surpreendentes. O público variou bastante de idade. O que não faltou foi disposição e esforço na caminhada até o topo. Para quem estava subindo ou descendo a serra, um grupo de voluntários da cidade de Alterosa e com o apoio de algumas pessoas de Carmo do Rio Claro, receberam os romeiros com um gostoso café da manhã, com direito a pão de queijo, leite, biscoito e um cafezinho preparado na hora, além de suco e água para matar a sede. A dona de casa, Vanessa Aparecida Moreira Terra, há três anos passou também a fazer parte do grupo após receber uma graça de Nossa Senhora Aparecida. Começou com o convite do Valdir e a gente se dispôs a estar ajudando. E por fé, devoção à Nossa Senhora Aparecida e por uma graça alcançada, a gente fez o propósito de todo ano e a gente está distribuindo o cafezinho, o pão e assim a gente vai conseguindo doações. E as pessoas também se oferecem para vir ajudar também, todo mundo. Então a gente ajunta de 10 a 15, 20 pessoas em torno da reunião. E a gente um dia antes faz quitanda, às vezes a gente encomenda também. Milhares de devotos de Carmo do Rio Claro e região passam hoje pela serra, com o único objetivo, agradecer e renovar os votos à Nossa Senhora da Aparecida, que fica bem lá no topo da tormenta. Um grupo de amigos da cidade de Nova Resende também fez questão de vir à Carmo do Rio Claro, agradecer e pedir mais proteção à Santa, que eles são devotos. A gente é bastante devoto, não é todo mundo, nós somos de Nova Resende. A gente veio de carro até ali embaixo, chegando aqui era 3h30 da manhã. A gente subiu todo mundo junto, ficou lá em cima bastante tempo. Tudo em devoção à Nossa Senhora, né? Agora descer e descansar. O aposentado Júlio Edson de Andrade estava muito feliz por mais um ano ter o privilégio de subir à serra e agradecer as bênçãos que ele e sua família recebem diariamente de Nossa Senhora Aparecida. Todo ano a gente vem, a gente tem muita fé e a gente é muito devoto. A gente vem, além de agradecer a tantas graças, a gente também vem pedir novas graças para a gente, para a família. A faxineira Ana Alice, da cidade de Alfenas, foi convidada pela sobrinha para voltar à Carmo do Rio Claro e não pensou duas vezes. Em busca de uma graça para um ente querido, não poupou esforços para subir até o alto e pedir com bastante fé o milagre que ela espera alcançar. Faz dez anos que eu subo a serra, todo ano, para agradecer por tudo que ela faz por mim, pela minha família, né? E hoje eu estou vindo aqui para cumprir uma premessa que eu fiz para ela, porque a minha irmã está doente, meu cunhado ficou cego, então eu vim cumprir essa premessa para ver se eu recebo milagre. O casal de idosos da cidade de Alterosa lamentou muito por não ter chegado até o topo. Pedro Miguel, com problemas de coração, achou melhor ir até o meio e pedir forças para o próximo ano conseguir chegar até a igrejinha e agradecer mais uma vez as graças e milagres concedidos pela Santa. Eu venho aqui já desde a idade de 17 anos, venho a pé e volta de ônibus. E agradecer a Nossa Senhora por muitos milagres que ela tem feito, muitas graças que nós já recebeu. Agora hoje nós viemos até na metade da serra, não pôde subir até lá na igreja porque é problema de coração. Mas se Deus quiser, ano que vem, nós vamos voltar aqui e eu quero ir até lá na igreja no ar da serra, se Deus quiser. Além da igrejinha que fica no topo da tormenta, os romeiros podem passar pelo monumento da Mãe Rainha logo no início da caminhada. E também fazer sua peregrinação na igreja Nosso Senhor dos Passos, que com sua estrutura barroca construída no século XIX, é de encher os olhos de quem passa por ela.